Vem comigo dar banho nos meus chinchilas. Como vocês já sabem, chinchila não pode entrar em contato com água, senão eles morrem. Então eles tomam banho com esse pozinho de mármore. O Floquinho é mais tranquilo, mas o Cacau não vê a hora de sair pra tomar banho. E é assim que é o banho deles, é assim que eles tomam banho. Eles ficam rolando nesse pozinho de mármore e eles tomam banho juntinho. Porém sim, eles brigam, então eu tenho que ficar separando eles o tempo inteiro. E o Floquinho definitivamente é o que mais gosta de banho. Depois do banho, eles sobem na minha cama, dão um pulinho de felicidade, que é muito fofo. Na minha cama, o que eu mais encontro é o cocô deles. Na real, no meu quarto inteiro, gente. Olha isso, parece um granulado. E eles brigam bastante, parece que eles estão até lutando judô e eu tenho que ficar separando. E depois que os dois bonitos cansaram de passear, de tomar banho, eu prendo eles na gaiola de volta. Segurar o Floquinho no colo pra prender ele é muito fácil, ele é muito carinhoso. Porém, o Cacau é todo agitado, então é mais difícil. Lembrando que as não são as gaiolas definitivas deles, eles vão revezando. Eu como tenho rinite assim que meu olho fica depois deles tomarem banho. E essa é a sujeira que o meu quarto fica. E aí eu limpo com vassoura e pano e aí tudo certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.